Oi, crianças, tudo bem? Hoje é o dia da gente contar mais uma historinha do nosso projeto Ler, é uma gostosura. E hoje a nossa história é a menina que não gostava de frutas, de Cidália Fernandes. Vamos escutar a historinha? Era uma vez um morango, bem madurinho, vermelho, e o morango resolveu sair da sua cesta e viajar pelo mundo. E ele andou, andou e avistou uma menininha e disse assim para ela, Oi, vamos brincar? E a menininha olhou para ele e fez uma cara de brava. A menininha se chamava Joana. Ela disse assim, Eu não gosto de morango e de nenhuma outra fruta. E o moranguinho ficou tão decepcionado, olhou para ela e saiu cabisbaixo, voltou para sua cesta e lá as suas amigas vieram conversar com ele para tentar consolar. A dona banana, que era muito sábio, foi logo dizendo, morango, você é muito jovem e você vai aprender. A Joana, se ela não comer frutas, ela ficará doente. Então, veio a maçã, correndo, correndo, correndo. É verdade, é verdade. Hoje eu escutei o papai da Joana falando exatamente isso, que se ela não comer, ela ficará doente. Também veio a pera. E a pera ficou tão triste em saber disso e disse, Como pode uma criança não gostar de frutas? Nossa, ficou tão triste. E a Joana observou aquela conversação das frutas. Chegou os olhos, abriu bem os olhos, olhou, olhou e disse, Como pode frutas falando? Devo estar dormindo? Ou será que estou sonhando? Como pode isso? Então, a banana, ora, ora, deixe que vou lhe falar uma verdade, Joana. As feridas, nós podemos curar. Também, veio a laranja. Nós, as laranjas, somos cheias de vitaminas, principalmente a vitamina C. E nós ajudamos vocês a crescerem. Então, lá veio a dona maçã. Animada, feliz da vida e foi logo falando para a Joana. Basta uma maçã por dia para o médico afastar. E veio a dona melancia toda sorridente, animada e disse assim, Você quer ficar hidratada? Basta comer muita melancia. E também, três frutas por dia é o suficiente para você ter uma boa saúde. Então, a Joana, olhando todo aquele colorido das frutas e vendo quão importante eram as frutas para a sua saúde, resolveu provar as frutas. E nesse dia, a Joana descobriu o milagre que a natureza nos deu. Então, vamos fazer como a Joana e vamos comer também as nossas frutinhas. Todo dia nós devemos comer as frutas para que a gente tenha uma boa saúde. E que delícia, quer uma saladinha de frutas? Vamos também ter esse hábito de comer sempre uma saladinha de frutas, várias frutas ao dia para que a gente possa ter bastante energia, não é? A minha fruta preferida é a manga. A da Joana é o morango. E a sua? Qual é a sua fruta preferida? Como atividade, vocês podem estar desenhando no caderninho de vocês uma fruta que vocês mais gostam ou algumas frutas que foram citadas na história ou também vocês podem estar fazendo colagens no caderno de vocês, tá bom? Beijos! Tchau, tchau! 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 Tchau!